A dica para você, quem me perguntou da frenagem, vem na linha reta, freia forte, tem medo da frente fechar. O posicionamento é importante nessa hora. Mas antes de qualquer coisa, que agora eu estou vendo aí, que o negócio é o seguinte. Você deixa o seu like, se você não gostar, você tira depois. E aí no final do vídeo você coloca ele de volta, por gentileza. Beleza, é isso aí. Eu vou falar de uma dúvida que aconteceu, que comentaram comigo assim. Pô, Durvan, na hora que eu me posiciono para uma entrada de curva, eu estou frenando. Vamos supor, estou vendo que é uma moto reta e eu estou já meio de lado na moto e estou frenando. Pô, eu tenho medo da frente fechar. Porque como eu já estou de lado na moto aqui assim, da frente fechar e eu perder a moto. Então assim, o que acontece? Primeira coisa, dificilmente você vai perder a frente da moto nessas condições. Para perder a frente de uma moto, a frenagem tem que ser muito agressiva, curso completo de suspensão sendo solicitado. Você vai sentir vibrações no guidão. E aí o que acontece? A hora que ela entra, como ela não tem mais suspensão, que ela precisa de uma suspensão para entrar na curva, ou não tem mais, você já usou tudo, você não soltou o freio ainda, ou não deu uma aliviada para ela voltar um pouquinho, ela vai ter que descontar no pneu e aí ela vai acabar saindo de frente. E geralmente quando a moto sai de frente, o guidão fecha para dentro. Só que você não pode jamais ficar com o braço assim, certo? Então sempre flexionado, em ângulo o braço. Por quê? Porque se você ficar assim também, o que acontece? Se você sentir alguma coisa, você vai estar rendido aqui, o desconto vai ser total. E aí, meu, o que ela fizer aqui, você já foi. Uma vez que você está com o braço flexionado, se ela fizer alguma coisa, você está boneco. Por quê? Porque você está se segurando na moto com a perna, não com o braço aqui. Aqui, ó. E aí, você consegue deixar que ela faça os movimentos sem atrapalhar. Numa frenagem, que você vem forte, vamos supor, reta de interlagos, reta de capoava, você está carenado. Aí você levanta, freia, 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 freia e entra. Qual que é o negócio de você fazer? Esse é um vício também que eu tenha, que eu tenho praticado direto também. Principalmente faça isso em menor velocidade, para depois eu ser ficando já uma coisa que você não precisa pensar para fazer. E é seu. Por quê? Porque quando a gente está na estrada, a gente tem um vício de estar sempre acoplado aqui na moto e tal. Aí você vai sair, você sai bem lá dentro da curva, sai tudo e faz o pêndulo, né? O que acontece? Esse movimento de ficar saindo dando bundada na moto, você está influindo na suspensão. E você atrapalha o conjunto. Toda vez que você ficar fazendo movimentos aqui bruscos, numa entrada de curva, alguma coisa assim, que você já não se preparou, não se antecipou, você está atrapalhando o funcionamento da suspensão. Então, quando você vê no MotoGP, quando você vê os pilotos que eles estão na reta, chega no ponto da frenagem, o que o cara faz? O cara puxa o quadril para o lado da curva. Por quê? Porque ele já está no posicionamento correto para entrar na curva, certo? Ele já está colocando o peso para o lado interno, então se caso a moto for para o lado, ela vai para o outro lado. Então, o quadril fica aqui, as duas pernas fechadas e meia nádega no meio banco. Então, eu estou aqui posicionado no meio do banco, estou carenado aqui, certo? A hora que está chegando no ponto, olha o que eu vou fazer. Não é para ficar olhando a minha bunda, é para você ver como é que ela vai sair, beleza? Tá. Seguinte, olha. E aí, olha. Esse pé também, ele aponta para onde você vai, tá? Porque se você tivesse de pé, o que é mais fácil? Você vai sair para o lado. Você está com a perna assim, sai assim, ou você faz isso aqui e sai assim? Assim, né? Então, é isso. Então, olha. Está aqui, é para a esquerda. Opa, está chegando o momento, olha. Está alto. Já era. Outro lado, olha aí. Galera, e no S, segões de S, olha. Você curte o cavalete? Por quê? Você está aqui, olha. Então, você está vindo a reta, é o momento da frenagem. Você já se posicionou, você freia, levanta, certo? Você fez o flap aqui, o paraquedas. O que você fez o flap aqui, o paraquedas, a hora que você vai pendular, olha, você já está pronto. Você só abre a perna e cai para o lado. Entendeu? Eu vou fazer para a direita, por exemplo. Então, você está vindo aqui, a curva para a direita. Ah, está chegando no ponto. Você já se posiciona aqui, olha. Levanta o freio e olha. Já era. Entendeu? Então, esse quadril é importante, ele já está posicionado antes da frenagem. Então, você está vindo aqui, já vai deslizando ele, sempre com os dois joelhos fechados aqui no tanque. Levanta na frenagem e cai para o lado. Você vê que é menos informação que eu estou passando na suspensão da moto. Ela está vibrando, ela balança bem menos do que eu estar frenando assim e fazer e cair, olha. Ela balança para a grana. A partir do momento que eu estou aqui, olha, eu já vim para o lado, freiei, olha. A moto está lisa, ela não treme. E, claro, se você pegar uma sequência de S, rápido, tipo capoado, que é pá, 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 não senta de volta na moto. Você saiu para o lado, você saiu aqui, olha, já vai para o outro lado, olha. Já vai para o outro lado, sem apoiar a bunda no banco, olha. Olha, está vendo? Eu não sentei. Não tem isso aqui, olha. Entendeu? É direto, olha. Um lado para o outro, olha. É isso, filhos. Espero que tenha ajudado. Essa é a dica. Então, você fazendo dessa forma, a partir do momento que você já saiu, já está com o braço flexionado, você deixa menos força na dianteira, uma vez que já está acontecendo a frenagem. A chance de você perder a frente é difícil, porque a partir do momento que você está de lado e quando você puxa o pêndulo, você está praticando o conto esterço. E a hora que você faz isso, você está empurrando o guidão para lá e não para cá. Você não faz assim no conto esterço. Você faz assim, olha. Então, automaticamente a frente não vai fechar. To get, filhos. Se você gostou, deixa o like. É nóis total. Au!